E aí, mano? Sabe onde eu tô? Tô aqui na Mundial Motos de Araras, velho. Sabe o que eu vim fazer aqui? Vim trazer essa titãzinha que tava encostada lá em casa, lá, ó. Que eu não sei se você sabe, eu vou dar essa de graça pra você, hein. A Mundial Motos de Araras faz a avaliação mais bem avaliada de todos os condados, de todas as planistas aqui, velho. Por isso que eu saí lá de Campinas e vim até aqui, que aqui eles pagam mais a sua moto usada. Sabia dessa aí? E eu vou mandar outra pra você aqui, ó. História agora, pra você que é tonto, pra você que não lê. Sabe por que que essa cidade chama Araras? Porque quando o Cabral chegou aqui, ele encontrou um monte de arara. Por que que chama Araras? Se ele tivesse encontrado camelo, chamava Camelos, seu besta. Araras. Inclusive, eu não sei se você sabe, eu sou o guru do marketing agora, né. Eu fui recondecorado por um jingle, velho, que eu fiz, que fala assim, ó. Tá cansado de papagaiada? Vem pra Mundial Motos de Araras. Tchau! Entendeu? Papagaiada, Araras. Araras. Vou sair aqui de Moto Zero agora. Mais uma. Tô colecionando moto agora.